Música Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Ateten, Agricultor Sira Maxi Sá, Empresário Agrícola. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Emanuel de Arroyo Serrano, Hato Kestáune, Hato Kestáune participa a Ceremonia Programa Piloto Demoplot Kudahare e a Pós-Administrativo Manatutu Vila, Município Manatutu. Tuir Jorge Serrano, se sei que ele se coordena o banco, pode facilitar o novo crédito para a agricultura Sira, pode facilitar o investimento e o setor agrícola, no se sei que ele ajuda o negocio e a mercadura elarano. Há o latete, bala, associação, há o latete, bebe depois só se que ela. Há o neto se que ela, há o neto se que ela. Então, se sei que ela cuidando. Há o neto se que ela cuidando. ou eu vou passar a casa de bolo, pemosaja, pertanian. E tamo dito, para ser cíntica, que a Ceremonia não se queira mais para o negocio. Onde, loro? Se a Ceremonia não se queira agricultor, se é um empresário agrícola, ou a Ceremonia que a Ceremonia não se queira, e a forma responsável do Ceremonia, logo se te atos, o Ceremonia não se queira mais para o uso e fa. O problema é que se dá? Fundos. E tem banco. O que é a Ceremonia? A Ceremonia é a Ceremonia. Suave. Agora muda o Ceremonia é a Ceremonia saudável. Há a discussão sobre a sua silência central. A total, pelo menos, 50% ou somente, 50 milhões, de Ceremonia, de Ceremonia. da Ceremonia da Ceremonia senão. O programa piloto de MOPLOT de BCCI no CCI Cade em Indonésia, no PT Petrosida Gresic, implementa em município de Cira e a parte de balão. O programa piloto de MOPLOT de BCCI, implementa em município de Cira e a parte de balão.